Uau! Fecha o olho! Fecha o olho! Gostou? Fala galera, aqui quem tá falando é o Branco, se você acabou de chegar no vídeo já dá um like e compartilha esse vídeo no botão que tem aqui embaixo. Olha quantas surpresas eu tenho pro Marcos e pra Laurinha, eles não sabem de nada ainda, não contei nem pra Cláudia, porque eu tô aqui no Brasil e tem muita coisa legal, ó, aqui tá escrito Marcos, esse daqui não tá escrito nada esse daqui eu acho que é da Laurinha esse daqui é do Marcos e da Laurinha esse é da Laurinha e ali tem uma surpresa muito legal. Eu tô aqui no Brasil em São Paulo e como vocês sabem eu vim pra cá pro evento da Hot Wheels Monster Trucks que teve no Beto Carreiro e lá nesse evento eu encontrei várias pessoas que acompanham o canal e essas pessoas, algumas delas deram esses presentes pro Marcos e pra Laurinha então agora eu vou levar tudo isso pra casa, agora eu tenho que pegar um avião de São Paulo pra Orlando chegar em casa, são muitas horas 10 horas de voo quase 9 horas, 10 horas mais ou menos isso, e depois mais uma hora de carro, pra depois eles verem os presentes. Não sai daí que vocês vão ver a reação deles abrindo todos eles nossa esse daqui a Laurinha vai pirar quando ela ver ó, é uma coleção de laços pro cabelo dela, vou tirar só um pra vocês verem eu não quis abrir nenhum dos outros pra não quebrar a surpresa, esse daqui eu vi porque tava aberto né, veio numa sacola, mas eu quero que eles abram e vê a reação deles porque esse daí não tem preço, é muito engraçado então vamos lá, vem comigo agora que eu vou pro aeroporto, preciso pegar um avião, se não vou perder o voo fui aeroporto de Guarulhos 8 e meia da manhã eu acordei as 4 dormi 3 horas mas não perdemos o voo dessa vez acabei de descobrir que eu saí no lugar errado tá chegando, o voo que é rápido faltam 15 minutos para o avião sair eu espero que dê tempo ai que legal, não abriu esse lado abriu o outro agora eu peguei o trem certo, é esse aqui 10 minutos eu tenho agora corre corre, corre, corre não 39 é esse corredor, 39 olha aqui aí sim hein Na janelita? Olha, baby! O voo na janela sempre é muito style Uma pra ver a paisagem e outra pra dormir Porque tem muita diferença você dormir no meio Onde não dá pra apoiar a cabeça E aqui você consegue fazer assim, ó Legal, temos tela Como é um voo longo tem umas 10 horas Português Aí a gente pode escolher filme, música, jogos, televisão Vamos ver o que tem de filme Dora, uma exploradora Nossa, Annabelle 3 Rei Leão Eles dão um fone de ouvido E um travesseiro e um cobertor Olha que beleza Não tem que tirar o fone Obrigado! Obrigado! Cheguei em casa, quero fazer uma surpresa pro Marcos e pra Laura Eu escutei a voz deles O papai chegou! O papai chegou! Aí o filme me entregou! A surpresa! Surpresa! Oi! A surpresa! Surpresa! A surpresa! A surpresa! A surpresa! Você sabia, você era surpresa! Ai, a surpresa! Surpresa! Como assim? Quem te contou isso? Não, essa é mochila. Não tem surpresa nenhuma. Tem uma receita, eu nem estou sabendo. Marcos, que lindo. Tudo bom? Sim. O que você estava fazendo? Brincade de tarot. Alguém deu uma pizza. E alguém deu uma pizza? Trouxeram uma pizza surpresa aí? Ele abriu a porta achando que era você. Ele tocou a campainha na cozinha. Quando eu fui ver o São Branco tocou a campainha? Aí ele abriu a porta e era o rapaz da pizza. Eu pedi a pizza assim que eu desci do avião no aeroporto. Cheguei junto com a pizza. Quer no calho? Quer no calho? Dei no calho. Vem, vem no calho. Vou dedurar, vou dedurar, vou dedurar. Eu olhei hoje e pensei assim, Marcos, o papai chega hoje. Marcos, você quer o papai hoje? Sim. Aí eu perguntei, Laura, você quer o papai hoje? Não. Ela fala, não. Ah, agora sim. Então dá um beijo, então dá um beijo. Cadê o amasso bem gostoso? Um abraço forte, muito forte. Pegando bem apertadinho. Qual você quer? Eu quero essa. Essa, né? Essa é minha. E essa? E a minha, deixa eu ver. Nossa. Olha essa pizza, ela chama Borda Vulcão. Tem a pizza de três queijos e a borda é recheada só que em forma de vulcão, a borda vulcão. Essa se chama pizza, não quero. Quantos vulcões tem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É isso aí, Marcos. Eu pedi pra torrar mais, um pouco mais do que o normal pra você. Com cebola. Gostou, né? Acertaram agora, né? Porque da outra vez sem cebola. Sabe o que eu comi no Brasil? Não quero saber. Pizza brasileira. Isso é injusto. Isso é um pecado. Sabe o que eu comi no Brasil? Marcos, papai comeu pizza no Brasil. Hambúrguer madeiro. Não fala mais. Sabe o que eu comi no Brasil? Você vai dormir no sofá. Vai dormir no sofá, mais cinco dias. Pronto, preparei as surpresas já pro Marcos e pra Laurinha aqui no sofá. A Cláudia tá com eles lá na sala de brinquedos. Amor? Oi. Tá todo mundo aí? Tá. Eu acho que já pode vir, mas com ele fechado. Esse aqui que tá, esses aqui tão fechados, mas esse daqui tá aberto. Peraí que tem um aberto aqui. Eu não sei, acho que não vai dar pra fechar não. Tá todo mundo vindo? Para aí, breca aí, breca, breca. Peraí. A minha caia de sono parece que tu tava chorando, né? É sono. Peraí, não pode abrir. Eu já vou dar uma mini surpresa aqui no caminho. Essa daqui é extra. Pera, pera, pera. Essa daqui é só aquecimento. Essa daqui é só aquecimento. Fecha o olho, a cara. Peraí que eu vou abrir. Começa por quem? Não sei. Marcos ou Laura? Eu. Marcos ou Laura? Marcos. Então Marcos, vai. Pera Laura, fecha o olho. Esse aqui é só aquecimento, hein? Só aquecimento. Esse aqui foi eu que trouxe. Olha lá, olha lá. 3, 2, 1... Marcos! Achou? Pera Laura! Era esse que você queria? Sim. Que legal! Gente, é bonita! Calma! Era esse, não era? Sim. Ainda tá de olho lá embaixo. Papai achou lá no evento. Tioca! A gente procurou muito esse modelo de Monster Truck aqui nos Estados Unidos e não achava. Marcos queria demais esse branquinho que tem o logo. Fecha esse olho direito que agora vai o aquecimento aí no 3, 2, 1... Aquecimento da esponja! Oh, é do Bob Esponja? Do Bob Esponja! Oh, que bonitinho! Deixa eu ver! A Laura tá de olho naquilo ali. Espera, Laura! Espera, Laura! Espera! Espera aí, Laura! Espera! Espera! Não abre ainda. Você já viu, né? Nossa! O que tem aí? Todo doce! Esse aqui era para depois, Marcos! Meu Deus! Eu não acredito! Mais um carrinho! Eu abri! Quero abrir! Mais um carrinho! Mais um, né? E tinha mais um aqui também para a Laurinha. Olha, Laura. Esse é das flores. Olha isso! Balas da Hot Wheels! Quem vai começar agora? A mais jovem? Tim! A mais jovem Tim? Esse é esse para nós! Esse você nem sabe. Como que você sabe? Esse é para você! É esse! Esse eu estou vendo! De Francisco para Laura! Uou! Ursinho! Uma coruja! Que linda! Gostou? Nossa, olha o olho dela que legal! Ele brilha! Azul! Que linda! Dá um beijo! Vamos lá! Mais um do Francisco! Saca! Agora é para o Marcos! Eu estou vendo! Vamos ver o que tem dentro! Eu acho que eu sei o que é! Eu sei o que é! Eu sei o que é! Você sabe? O que será que é isso? Um helicóptero do... Eita! Um helicóptero da Hot Wheels! Um! Que legal! Nossa! Deixa eu ver! Nossa! Olha o tamanho da hélice dele! Tá difícil! Agora deixa eu ver o que tem aqui... Eita! Todo mundo que dê presente se chama Francisco? Nossa! Dê Francisco para Branca e Cláudia! Tem 10 Franciscos! A Laurinha, Cláudia, Marcos e Branco! Nossa família acompanha vocês todos os dias! Desejamos alegria e saúde a todos vocês! Um grande beijo! Abraço e... Daniele e Thiago! E Francisco aqui também! O Francisco está em todas! Será que foi um Francisco que deu tudo, Marcos? É da mamãe e do papai! Ah, é para a gente esse? Ah, tá falando aqui de Francisco para Branca e Cláudia! Eita! Uma taça! Uau! Uma taça! Sabe aquela pessoa que gostamos muito de verdade? Aquela pessoa que quando chega ou encontramos por aí sentimos uma felicidade enorme, tornando esse encontro uma grande alegria, entendesse? Esse é o Mocredo! Muito obrigado Francisco! Mocredo! O pessoal vai agradecer Francisco hoje! Agora eu vou abrir esse aqui! Esse aqui, deixa eu ver que nome... Ih, não tem nome! É meu! Tem dois lá dentro! Deixa eu ver... Laura! E aqui... Deixa eu ver o outro... Marcos! Marcos! O que será que tem dentro? Marcos! O que será que tem dentro? Para onde eu olho? Para a esquerda ou para a direita? O que tem dentro, Laura? É uma boneca! Polly Pocket! Uma boneca! Uma boneca! É Hot Wheels? Uh! Ah! 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 Que isso? É um que você queria muito? É um cachorro style! Deixa eu ver... Nossa! Toda de fogo! Que isso! Quem deu esse? Francisco também? Não sei. Quem deu esse, meu Francisco? Eu não sei. Esse não tem nome, né? Só tá falando que é pro Marcos, mas... Esse eu procurei aqui, não tem, ó. Se não tem nome, então muito obrigado, Francisco. Ele adorou. Ele gostou muito. Deixa eu ver de perto. Hum, nossa. Olha a roda dele. É a roda dele style. Olha que legal. É tudo branco. Olha que lindo. Obrigada, Francisco. Só tem um aqui que é pra mamãe, que é esse daqui, ó. Ó, esse é da mamãe, ó. Tchanam! É meu! O que será que tem dentro? De nada. Esse é da mamãe. Ô! Bolinha! Bombom! Bombom? Hum! Isso porque era meu, né? Ele veio comer. Gente, cadê o presente da mamãe? Sumiu. É meu! É meu! Dá um pedaço do seu. Não, come o seu aqui, ó. Come esse. Dá um pedacinho. Esse aqui. Não, eu quero esse aqui. Não, meu. E esse daqui é meu. Só meu. Não é seu, tá, Claudete? É nosso. Sabe quem me deu? Quem te deu? A mamãe... Mamãe do Pedro, eu falo. Eu não lembro o nome dela. Então é a mamãe do Pedro. Esse é do papai. Deixa eu colocar pra você ver, ó. Olha que style. Do meu tamanho, ó. Autismo não tem cara. Ai! Tchau, cara. Gostou? Sim, cara. Tá bonita? Recolou? Então pula bem alto. Esse daqui, eu acho que é da Laurinha. É a Laurinha. Eu acho que eu sei o que é. Ah, lembrei. Olha o que é isso, Laura. Oh, meu Deus. Uma farda. Olha o que tá escrito aqui. Ai, soldado PM, Laurinha. A Laurinha vai virar uma policial. Que coisa linda. Família Brancola Style. Estamos enviando uma pequena lembrança para a Laurinha. Espero que ela goste e vocês também. Me perdoe pela costura mal feita. Não sei aonde, mas tudo bem. Tá perfeito. Não sou costureira, mas fiz com muito amor e carinho. Olha que legal. Se nota que fez com muito amor e carinho. Tá linda. A gente amou. Família, que Deus continue abençoando vocês cada dia a mais e que vocês tenham muita saúde. Paz. Amor. E que continue trazendo muitas alegrias às nossas famílias. Amamos vocês. O Olison, Márcia, Nicolas e Sofia. Muito obrigado. A gente achou muito style essa farda. Depois a gente vai experimentar na Laurinha. Vamos fazer uma fotinho style. Essa é da Laura? Sim, tipo isso. Tudo é da Laura, né? Tudo é da Laura. Deixa eu ver. Onde você viu o seu nome aqui? Isso é da Laura. Ih, não tô vendo o nome não. Eu acho que é meu. Meu. É meu. É da Yuffi. Não. Achei aqui, ó. Marcos de Nicolas. Esse é pro Marcos. Esse daqui é... O que é isso? Fecha o olho. Fecha o olho. Eita, o que é isso? Uma UD. O UD? É Minecraft? Não, UD. Parece Minecraft. O UD. Pode mostrar, pode mostrar. É verdade, é o UD mesmo. Uou. Mais um. O Mickey. Mais? O Spiderman. Obrigado, Nicolas. Todos esses presentes que vocês estão ganhando, não foi o papai que comprou, tá bom? Deram de presente pra vocês, pessoas que assistem nosso canal, nossos vídeos no YouTube. Igual você não assiste vídeos no YouTube, tem muitas pessoas que assistem nossos vídeos no YouTube também. E elas deram esses presentes. Gostou? Então, tioca. Parece um pato. Parece um pato? E esse daqui é muito legal também, esse daqui é pra Laurinha. Quem deu foi o Atelier Lassarote. É meu. É meu. Essa é a cara da Laurinha, ó. Vou tirar só um pra você ver. Ah, não, não tem como. Tem que tirar tudo. Ai, meu Deus. Tchanam. Ai, Laura, meu Deus. Uma cesta de lacinhos. Olha o seu nome aqui, ó. Laura. Laura. Uau. Uau. O que que tem aí dentro? Olha só pra mamãe. Meu Deus. Quanta lacuna aqui. Ai, meu Deus. A menina é te apanar, ela é pra comer. Olha, Laura achou um chiclete lá dentro. Ah, tem mais outro aqui que caiu. Não, esse não é pra comer agora. Esse não é pra comer agora. Deixa eu ver. Quer comer o laço? Olha, esse é de borboleta. Ela tá procurando coisa pra comer dentro do tanto cesta de laço. Saurina. É laço pra cabeça, é pro cabelo. Ah, cara, é doce. Alia, não sei se você viu no pompom o que tá escrito. Eu vi, Laura. Laura. Aqui também outro laço, muito lindo. Muito obrigado, gostamos muito. Nossa. Vou dar um da mordê. Não. Não? Tá linda. Combinou com a blusa ainda, né? É por isso que eu escolhi esse. A Laura tá de olho nos doces. Se você chegou até aqui, deixa um like agora no vídeo. Compartilha no botão que tem aqui embaixo. Eu queria agradecer todas as pessoas que compareceram lá no evento do Beto Carreiro, da Hot Wheels. Muito obrigado pelo carinho. Foi muito legal ver vocês de perto, poder dar um abraço, trocar uma palavra. Muito obrigado. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um beijo. Um abraço. Eita, a Laurinha virou policial. Pera. O que é isso que eu não vi? A Laura virou uma mini policial. Soldado PM, Laurinha. Nossa, ela ficou até mais séria, hein? Ela ficou responsável agora. Ela é uma menina responsável porque ela é uma mini bebê. Ela é fora da lei. Fora da lei não, dentro da lei. Ela é dentro da lei. Ela é do nono batalhão do Paraná. Como é que o policial anda? Braço. Não, você é um policial bonzinho? Tá indo lá mostrar pro Marcos? É, não. Tchau. Tchau. Marcos, tem um policial em casa. Meu Deus do céu. Agora sim, eu vou ficando por aqui. Um beijo. Um abraço. Fui. 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 Changed my emotions